Solta aí a música nova, repertório novo do Boyzinha, toca aí em Euclides Aquinha que é estouro Teve um novais Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupatão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz o toque pra te ver Juntei a grana da passagem E quando a gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você Tudo que de mim, tudo que de mim Ô bebê, gosto mais de você Tudo que de mim Duque de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim ê do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Duque de mim Do que de mim Antes de você eu era turbudão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me mais crescer Ouve logo aí que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim De quem você não me atendeu, já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o Cog pra te ver Juntei a grana da passagem Quando a gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Falta! Não precisa dançar rocha não Vai! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Alô! Vai, me dá aí! Beijão! Tchau!